Fala galera, suave na nave, tudo certo no deserto, videozinho de hoje, top 5 aplicativos e mais um app de bônus Lembrando que o app de bônus é uma firula, um joguinho, um passatempo, a cerejinha do bolo Então fortalece no joinha, porque esse vídeo vai deixar seu Android gostosinho no azeite E sem muito blá blá, vai tu play E pra começar o top 5 aplicativos, vamos começar com o aplicativo de personalização que é Show de Bola Primeiro aplicativo, esse daqui tem a versão Pro e tem a versão Free, eu tô usando a versão Free Esse aplicativo, se você gosta de personalização, ele é Show de Bola Três tracinhos, vem pra configuração, você quer usar o modo Dark Aqui a versão Pro, que é o modo AMOLED, pá Clicou, fechou Aqui vem os novos All Papers, ó Você gostou de algum All Paper aqui? Você clica no All Paper Clica nessa barrinha Adicionar a sua página inicial, o teletro de bloqueio, baixar e compartilhar Aqui vem a cor que ele tá usando, né, os códigos da cor, quantas pessoas baixou e tal Bem da hora, ó Tem várias opções, ó Show de bola, ó Vai carregar Faz um esqueminha Quer baixar, quer compartilhar, quer colocar no seu aparelho direto Legal, né? Agora, vou voltar aqui, ó Categoria Essa aba Aqui é o Trend Essa aba aqui é Show de Bola Que é a aba das Home Screens, ó Então, você gostou dessa Home Screens? Quer fazer ela? Aí você clica no tracinho Ele vai colocar o All Paper que ele usou Quem é? Você vai no perfil da pessoa De repente é no Twitter, no Instagram A Launcher que ele usou O KWGT O KWGP, enfim E aqui o E-Compact Então, você vai clicar e ele vai te levar até lá Aí você baixa Caso você gostou Ele usou uma versão Pro aqui Quer usar essa daí? Usa Se não, você sai, ó Clicou Volta aqui Olha esse aqui, que show de bola Clica Mesmo esquema, ó Pode fazer o esqueminha dele Baixar E-Compact Blá, blá, blá Certinho Ó, tem muita opção legal Olha esse aqui Olha esse aqui, que lindo, ó Muito da hora, né? Então, você pode vir aqui e montar a Home Screen Ó Isso ele te leva a todos os aplicativos Para você baixar Principalmente o All Paper Se você gostar do All Paper Quer baixar Você vai lá na página do cara Baixa Olha isso aqui, que linda Clicou, ó Baixa o All Paper no teu aplicativo Baixa não sei o que E faz Clicou no mais Se você quer compartilhar a sua Home Screen Você coloca aqui Setup Launch Acho que você usou KWGT E manda para ele E aí eles colocam aqui Se eles for gostar do seu trabalho Outra abinha aqui É a categoria Então você tem toda a categoria aqui, ó Os All Papers, ó Então tem muita coisa legal E a última aqui É o Top All Papers Aqui em cima, ó Olha o show de bola aquele ali, ó E aqui A Stock Que é os All Papers das fabricantes, ó Então aqui tem Sony ZTE Enfim Motorola Olha lá Bastante coisa legal Esse aplicativo é show de bola Espero que tenham gostado E vamos ao próximo E o próximo aplicativo É para a galera que curte edição de fotos Esse aplicativo é sensacional Para a galera que curte esse esquema de aplicativo Foi um inscrito que indicou ele para mim Eu quero compartilhar ele com vocês Ele tem duas versões Ele tem a versão free que eu estou usando Parece algumas só propagandas Mas nada que atrapalhe a usabilidade do aplicativo De boas Uso de boas E tá tranquilo Ele tem essa aba aqui, ó Editar Reflexão Que é a imagem quando reflete Prismart Slideshow Live foto Que é quando você coloca uma ação na foto Que ela fica com gesto Desenhar Pip Embelezar Urbano Olha como que ele é Muita coisa Show de bola, né É estilo PixArt Só que Acho que o PixArt agora tá muito pró E esse aqui você pode usar de boas Com tudo que o PixArt tem Liberado Vou colocar aqui Editar Vou dar um exemplo Vou colocar qualquer coisa Aqui, ó Essa foto Aí aqui na primeira linha Transformar Então você pode redimensionar Você pode mexer na proporção Cortar, girar Usar máscara Aqui Transformação Brilho Exposição Tudo que tem um editor normal Não precisa nem ficar falando Filtros Vários filtros Modo retrato Dá pra você realçar a cabeça Aqui já acha certinho Efeitos Vários estilos Ó Decoração Texto Você pode colocar texto Tem bolinha Mesmo esqueminha Agora pra fotografia Você quer fazer um desfoque Desfoque de lente Essas coisas Muito show de bola Realçar E aqui Arte Então nessa parte É completar Só vou mostrar outra parte Que isso não fica gigante E é um editor normal Não vou colocar no prisma Que é desenho Vou colocar aqui Que é desenho mesmo E aqui ó Tem efeitos Olha quantos efeitos tem Lembrando que isso aqui É um desenho Então não vai ficar completo A única propaganda É essa daqui ó Que passa Na hora que você vai fazer Um efeito em qualquer outro E sempre que você quiser salvar Você clica aqui em cima Então ele tem muita Muita coisa legal Show de bola Carregou Pronto Lembrando que eu tô fazendo Em cima de um desenho Então Né Agora em cima de uma foto De outra coisa Cara É completarço Muito completarço Tem a máscara Você pode limpar Mexer Editar É sensacional Esse editor é completarço Espero que tenham gostado Valeu inscritos que indicou E até o próximo E o próximo aplicativo É uma launcher Você pode usar ela Que ela é bem estilosa É diferente Porém ela é focada Num público mais velho Um público que não sabe Mexer muito em telefone Ou tem problema de visão Alguma coisa Então sua avó Seu avô De repente seu pai Sua mãe Que não tem muita manha Vai ajudar bastante Quero compartilhar com vocês Achei bem legal Essa launcher Você vai clicar nela Ela vai pedir pra definir Como launcher padrão Aí você vai clicar nela Depois permitir acesso De notificação Você vai permitir As notificações Pra funcionar normalmente E aqui ela está Nessa aba assim Ela vem exatamente assim Então SOS Você vai cadastrar um número Que ela clica Ela já liga direto Alarmes Foto Que é a galeria Medicamento Caso ela precisa tomar algum medicamento Mensagens O telefone Que é o discador Aí se você clicar E quiser baixar O do próprio desenvolvedor Que eu vou mostrar Ele leva direto Lá você baixa Eu baixei Coloquei Fiquei legal Definições e aplicativos Então tem mais aplicativos aqui Então vem do ABC Da A Do A ao Z Então você vai clicando Ele vai baixando Os aplicativos E volta Ele tem uma resposta tátil Então você clica O aparelho vibra Sabe Então é fácil de mexer Tudo grande Então voltou aqui É Vou colocar no telefone Vai clicar Ele você pode salvar Até quatro contatos Então você salva Quatro contatos ali Você pode também mudar aqui Então ele vai mudando Os contatos aqui Procurar Adicionar um contato Voltar E discar Então você clica aqui Você pode discar Sossegado Os números bonitinhos Quer limpar É bem grande Dá pra você ver Tudo certinho E ligar Beleza Voltar Então você quer deixar Os contatos salvos Ali no canto Eu achei legal Se você quiser usar O discador também Do desenvolvedor E é free E agora aqui Tem mais umas configurações Também Que você pode configurar Aqui ó Definições Você pode escolher o tema Tem o tema preto Eu prefiro o original E tem dois temas Que é Pro Aí vai dar essa escolha Tá vendo Voltou Tamanho do texto Você pode aumentar De repente a pessoa Tá achando pequeno Você pode aumentar O tamanho do texto Escolher aplicativos Você pode mudar Os aplicativos Que quer aqui na frente Quer mudar fotos Você escolhe um aqui Clica E ele vai parar Na frente Então você quer mudar De repente Quer deixar alguma coisa Aqui Ou você quer usar Você mesmo Você quer personalizar Isso aqui Você pode colocar Os aplicativos Que você deseja Beleza Pode voltar depois Aqui Número cheio Linha cheia Isso aqui é Ele O vibrar A não ser que tocar Ele para de vibrar Beleza E aqui embaixo Alterar contato Então você pode deixar O contato salvo De repente Sua mãe Sua mina Enfim Seu vô Você deixa lá Ou da ambulância Alguma coisa Se você quiser mudar Desinstalar o aplicativo E configurações Que vai direto Para o seu aparelho Simples né Bem funcional Bem estilosinha Simples de mexer Qualquer um pode mexer Fica fácil Ajuda os mais idosos E caso você queira também Mudar a sua cara Do seu aparelho Quer ficar uma coisa Mais diferenciada Dá para você usar E tirar um lazer aí Espero que tenham gostado E vamos ao próximo E o próximo aplicativo Eu já fiz vídeo dele uma vez Acho que já duas vezes E ele atualizou de novo E ele vem com novidades Volume Então você vai clicar aqui Vai dar as permissões E você vai poder escolher Qual o volume que você quer Então agora tem o Android 12 Do iPhone One UI 3 One UI 2 Enfim Tem bastante E tem as versão Pro Aqui RGB Você pode personalizar Então A versão Pro Você pode mudar Qualquer cor De qualquer um deles Isso que é a vantagem Então você pode Fazer esse esquema Mas vamos dizer Que você usa a versão Free Você pode colocar no avançado Mudar algumas coisas aqui Ocultar Tirar captor de tela Colocar de um lado Colocar do outro Escurecer o fundo O fundo atrás Aí fica do seu gosto Eu acho legal Porque quando você usa O tema preto Ele fica preto Ele é automático Então ele já Faz automaticamente É bem legal E as posições Que você pode mudar Se você comprar a versão Pro Aí você pode mudar A cor de destaque A cor de fundo Então você pode colocar Quer mudar Colocar o modo escuro automático Então você colocou O modo escuro E ele vem Eu estou usando Essa daqui Que eu achei bem legalzinha Olha que show de bola Muito da hora Você deixa um tempo aqui Determinado Tem bastante Agora adicionou Bastante coisa legal Essa daqui É muito show de bola Clicou Ela já adiciona Ela vem aqui em cima Você clica em cima Dessa barrinha Legal né Tem essa Tem essa A do Windows Phone Olha aqui Show de bola Clicou Você pode também mexer Nas configurações Voltou Clica Desce É muito Muito legal Tem bastante opção Agora Ficou bem incrementado Esse aqui também Legalzinho Mas a minha favorita Agora do momento É Essa daqui Essa E você pode também Colocar mais barrinha Tá vendo Você pode configurar Otimização de bateria Desabilitar Aí você faz do seu gosto Esse aplicativo Eu uso ele Desde o lançamento E tá cada vez melhor Espero que tenham gostado Vamos ao próximo E nesse projeto Nesse próximo aplicativo Dá pra vocês montar Muita home screen legal Olha essa home screen Tudo montada nele Com player de música Redes sociais Aqui embaixo Tudo certinho Tudo legal Então dá pra você montar Uma home screen Show de bola E ainda vou descolar Alguns códigos promocionais Pra deixar na descrição Do vídeo Beleza Então agora Vamos ao projeto E o próximo aplicativo É sensacional Pra galera que curte KWGT Tá vendo esse projeto Tá vendo aquele projeto Que eu usei no outro aparelho É tudo dele Olha que sensacional Ele é pro Eu vou descolar Alguns códigos promocionais É muito da hora Cara É Show de bola Olha as redes sociais Aqui ó Tudo funciona Relógio Cara lindo Lindo demais Muito estiloso É esse daqui Esse é o projeto Esse desenvolvedor Manda muito Mas muito bem mesmo Quando você baixou Você clica em abrir Então ele vem nesse esqueminha Aqui ó Tem player de música Olha quanto player da hora Relógio Relógio Calendário Relógio sozinho Mais um calendário Mais outro Olha outro aqui Relógio sozinho Mais um player Tudo no estilo Do iPhone Você que gosta Daqueles Widgets Do 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 iPhone São todos Baseados nele Mas a Clareza Essa barra Que legal Esse aqui São dois É muito legal E outra Ele deixa a aba global Esse aqui é uma música Pronta Que eu tenho no outro Então dá pra você fazer Muita coisa legal Esse vale Cada centavo Esse desenvolvedor Manda muito Muito bem Na moral Show de bola O cara É um gênio Olha esse aqui Que lindo Vou mostrar aqui Um exemplo rápido Pra vocês Vou adicionar Uma tela vazia Aqui ó Colocar KWGT KW Segurar Arrastar na launcher Criar Se você não conhece KWGT Você precisa Das duas versões Do KWGT Tem uma playlist Aí no canal Certo E é o melhor Aplicativo De Widgets Que tem Pro Android Então vem aqui ó Olha quanta coisa legal Muito legal Esse relógio Que eu tô usando Tá tudo aqui ó Precisa personalizar Fazer alguma coisa Redes sociais Eu vou colocar isso aqui ó Muito legal Você pode vir em camada Aqui e aumentar Ou quando tem isso aqui Você vem em camada E aumenta o tamanho Ó Deixa bem grandão Certo Saiu Globais Você pode mudar a cor Tá vendo ó Todos você vem em abas globais Pra mudar a cor E no toque Quando tem telefone Câmera alguma coisa Você vem no toque E muda a ação Que é pra coisar Vem aqui Salvou Não quer que abra à toa Clica aqui ó Ação do custom Nenhum Salva Ele não vai ficar abrindo à toa Vem aqui ó Aqui está Show de bola Esse projeto É sensacional Olha que lindo Olha que legal Certo? Espero que tenham gostado E vamos ao bônus E o bônus é um jogo de carrinho Que tem um gráfico sensacional Você vai juntando a grana Você vai trocando os carrinhos Aqui tem as fases Os eventos Aqui tem outros jogos É pra você baixar Cara É muito Muito legal Você vai clicar nele Você tem os carros Que eu falei ó Você escolhe Depois você for comprando Juntando uma grana Cara É muita opção Olha se liga só Você tem um gráfico melhor Você joga aqui E aí o jogo em si É sensacional Você pode trocar O estilo de dirigir O botão Pra que serve Você que se acelera e freia Você tem os obstáculos Pra você pular E você indica o carrinho Pra frente Pra trás E você vai juntando uma grana É sensacional Esse jogo Cara Muito, muito legal Gosto de um joguinho assim Passar um tempo Vale a pena O gráfico dele é bem legal mesmo Pronto Esse é o bônus Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Fortalece no joinha Até o próximo vídeo Como que é Aperta o play Fui Se cuidem Tchau 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 Tchau